Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Empreendedores.pt. Hoje estou aqui com o Nuno Dias, que é licenciado em Engenharia Eletrónica... Como é que é, Nuno? Eletrónica Industrial e Computadores. É um nome complicado. É doutorado em Engenharia Biomédica pela Universidade do Minho. Passou também pela Penn State. É investigador, é docente universitário e é também cofundador e CTO da MindProver, uma startup que já vamos ficar a conhecer melhor. Portanto, antes de mais, Nuno, muito obrigado pelo teu tempo para estarmos aqui à conversa e por nos recebeis aqui nas instalações da MindProver. E, portanto, sem mais demoras, eu queria começar por perceber o que é que faz a MindProver, o que é que é isto, desta startup. Muito bem. Antes de mais, obrigado pelo convite, por esta conversa. A MindProver faz, em traços muito gerais, analisa o impacto emocional de conteúdos multimédia. Na realidade, nós temos concentrado mais em aplicar o nosso produto, em desenvolver a área de trabalho na publicidade, portanto, conteúdos para publicidade. Normalmente são interessantes para marcas, para empresas que têm uma presença a nível de publicidade bastante forte. E também estamos a explorar a área do cinema e, portanto, a produção que se faz principalmente em Hollywood, que tem a ver com trailers, criação de trailers e a forma de divulgar também os filmes que são produzidos. Então, a reação do corpo humano, no fundo, dos indivíduos ao vídeo, não é? Mas como é que isto funciona? Consegues explicar-nos de forma muito concreta para que quem nos está a ver e não conheça a MindProver consiga entender? Claro que sim. Nós começámos por avaliar o mercado e ver que tipo de sensores, que tipo de sinais é que podemos ter disponíveis para fazer este tipo de medidas. Nós sabíamos que havia aqui dois sinais, essencialmente, o batimento cardíaco e a resposta galvânica da pele, que eram muito importantes para medir este impacto emocional, essencialmente porque são, e não querendo entrar em muitas questões técnicas, essencialmente têm a ver com respostas do nosso sistema nervoso autónomo e, portanto, de que forma é que nós, quando vemos um determinado vídeo, um determinado conteúdo, que funciona como um estímulo, que impacto emocional é que ele tem nestes sinais, nestes biosinais? E então fomos ver e não havia no mercado nenhum sensor que fosse capaz de medir da forma como nós queríamos e com a qualidade que queríamos estes dois sinais. Então avançámos para o desenvolvimento do nosso próprio sensor, que é o James One, que é este que está aqui e, portanto, achámos que desenvolvendo um sensor, como disse, os sinais que nós precisamos, com as características e a qualidade que era necessária, talvez fosse a melhor forma de dar início a este processo. E, portanto, aquilo que nós fazemos é pedimos a cerca de 200, 300, 400 pessoas, conforme as necessidades do cliente, que usem os nossos sensores, as pessoas vão ver os conteúdos que estão a ser testados e os sinais que estão a ser recolhidos são analisados por nós para produzir relatórios de impacto emocional do conteúdo. Vamos por partes. Posso pôr o sensor? Claro que sim. Como é que isso se... Portanto, isto vai no dedo, não é? Isto vai na ponta do dedo. Ok. Isto vai medir? Isto vai medir o batimento cardíaco. Portanto, o indivíduo que está a fazer parte do teste coloca uma coisa destas quando está a ver um determinado... Enfrentar a televisão ou enfrentar o computador. Ok. Muito bem. Isto é problema. Isto é problema. E depois o outro? Depois tem este sensor que coloca na palma da mão. Usam-se os dois ao mesmo tempo. Assim? Exatamente. E depois tem aqui este elástico que vai à volta do sensor que está na palma da mão. Ok. Exatamente. Este... Portanto, este processo... É tão simples quanto a isto. Estou a ser monitorizado neste momento. Ou estaria se tivesse ligado, não é? E, portanto, depois vocês têm o quê? Tem um software que avalia... Exatamente. Estes sensores são enviados... Portanto, nós temos uma aplicação móvel que é utilizada, quer em Android, quer em iPhone, é utilizada para recolher estes dados. Portanto, há uma ligação Bluetooth entre os sensores e o telemóvel que recolhe os dados fisiológicos e também recolhe a opinião do visualizador, digamos assim, sobre o conteúdo. Portanto, eu posso a cada momento, ao segundo, posso dizer se estou a gostar ou não do que estou a ver. Ok. Portanto, eu estou com isto, vou registrando as minhas sensações e, ao mesmo tempo, o sistema detecta imediatamente e de forma objetiva aquilo que é a resposta emocional do indivíduo. Exatamente. Ok. E, nesse momento, os dados são enviados para os nossos servidores, estão sincronizados, a partir deste momento, com o conteúdo que está a ser visto, e depois é analisado, ou temos estudos que são feitos em tempo real, portanto, que nós chamamos de estudos live, em que os dados são analisados em tempo real e apresentados ao cliente, e há outros estudos que são desenvolvidos ao longo de vários dias e apresentados depois no final de forma offline, digamos assim. O segredo da mindprover está onde? Está no hardware, no fundo, está na forma como vocês captam o sinal biológico, não é? Ou está depois na forma como vocês interpretam o sinal biológico, imagino que façam também isto, interpretam o sinal biológico na tentativa, pelo menos, de explicar o que é que está a acontecer, ou como é que aquilo traduz uma determinada reação, que é aquela que se pretende ou não. Isto faz sentido? Faz sentido. Onde é que vocês se diferenciam mais? É na algoritmia, no fundo, imagino eu, ou no hardware? Nós temos aqui, essa é uma pergunta muito relevante e muito interessante, porque é realmente uma das questões que nos colocam com alguma frequência e que nós gostamos de responder, porque não é óbvia. A resposta que nós damos não é óbvia. E porquê? Principalmente eu, que tenho estado muito próximo do desenvolvimento deste sensor, gostaria de dizer que este é o nosso ponto principal, porque é um sensor melhor que qualquer outro que existe no mercado, porque é um sensor mais pequeno, mais usável, não é verdade. Ou seja, apesar de ele ter estas características que eu estou a dizer, não é aí que nós somos essencialmente diferenciadores. Nós somos diferenciadores, principalmente da forma como nós recolhemos os dados que normalmente se fazem em laboratório. Portanto, isto é um tipo de medições que normalmente se fazem em laboratório. Enviamos o laboratório para a casa das pessoas, portanto, nós permitimos que os nossos, vamos dizer assim, esta é uma palavra pouco interessante, os nossos colaboradores, no meio da experimentação, às vezes chamam-se as cobaias, nós não gostamos de chamar este nome, porque na prática são os nossos utilizadores, em casa estão a criar, digamos assim, o pequeno laboratório deles, onde nos enviam os dados. Portanto, em todo o conforto, em casa, no ambiente natural, não têm toda aquela ansiedade que se cria quando as pessoas estão num laboratório rodeados de aparelhos estranhos e de pessoas de bata branca. E, portanto, nós achamos que este é, que confere uma validade ecológica aos nossos dados, que não há em mais setup nenhum, em mais situação nenhuma, desde que seja em laboratório. Mas vocês têm alguma preocupação na escolha desse conjunto de pessoas para que sejam representativas daquilo que é o interesse do vosso cliente? É verdade, estas pessoas são escolhidas promenorizadamente. Nós temos algumas empresas parceiras que fazem a seleção destes candidatos. Portanto, são pessoas que estão predispostas a ser o que é, são denominadas de avaliadores de consumo, portanto, pessoas que participam em estudos de consumo. E são pessoas que estão habituadas a responder a questionários e a responder a perguntas sobre conteúdos publicitários ou outros conteúdos que sejam visualizados. Neste momento, são pessoas que estão a ser treinadas, estão a ser, digamos, estão a ser questionadas se querem participar num estudo um pouco mais enriquecido, em que, além desses questionários, têm, então, sensores que vão colocar na mão e, portanto, que vão ter um tipo de experiência ligeiramente diferente daquela que estão habituadas. Mas, realmente, são pessoas que representam a população portuguesa, querem género, querem classe social e, portanto, isto é muito importante para o nosso cliente saber que, quando ele coloca o seu conteúdo para avaliação, ele vai ter uma resposta que é representativa do seu potencial cliente numa determinada sociedade. Achas que isto, que caminhamos no sentido de haver cada vez, cada um de nós, no limite, está cada vez mais monitorizado numa série de dimensões. Isso acho que é verdade, não é? Mas, também, neste tipo de variáveis, achas que caminhamos para um mundo em que estamos todos mais medidos em cada instante e, portanto, no limite deste tipo de coisas podem estar aqui com um dispositivo ainda mais simples do que este para guiarem aquilo que nos alimenta em cada instante? Achas que caminhamos para aí? Acho que sim. Acho que têm muitas vantagens e desvantagens, mas é verdade, é um facto. Nós conhecemos, se não nós próprios, uma série de pessoas à nossa volta que usam diariamente uma série de dispositivos que medem variáveis, que medem algum tipo de sinais do nosso corpo, que nos dão informação que nós não estávamos habituados a avaliar. E, portanto, isso pode ser, por um lado, uma vantagem para a mãe de Prober, porque nós até nos custamos de nos autodenominar como agnósticos a nível de sensor. Ou seja, a partir do momento que nós tínhamos disponíveis no mercado de sensores com a qualidade necessária, nós podemos utilizar não só o nosso sensor, como qualquer outro, para medir o tipo de respostas que são necessárias. E quais são as desvantagens? Ou perguntado de outra maneira, se calhar aqui mais filosófica. Não caminhamos para, ou corremos o risco de transformarmos, no fundo, o ser humano apenas num sistema biológico, em que queremos descodificar a forma como reage em cada instante. E, portanto, no limite, podemos estar aqui a matar a prazo a criatividade, a genuinidade. No fundo, aquela sensibilidade do artista, por exemplo, que consegue, com a sua sensibilidade, lá está a ler aquilo que o mercado pode querer, ou simplesmente criar alguma coisa que vai impactar realmente o outro. E transformamos isso num conjunto de softwares que vão antecipar aquilo que vai ser a reação das pessoas. Caminhamos para isso e como é que tu vês isto do ponto de vista mais filosófico? Ora bem, eu consigo ser um pouco filosófico, mas, acima de tudo, primeiro sou tecnólogo. E como tecnólogo que sou, ainda acho que há muito a desenvolver e muito a explorar nesta área. não só nas coisas que se podem medir, como também na forma menos intrusiva de o fazer. E, portanto, acho que hoje em dia nós estamos rodeados de muitos dispositivos que efetivamente nos dão essa sobrecarga de informação que nos pode criar estados ansiogénicos, que nos podem criar uma situação desconfortável e até de sobrecarga emocional, que é um dos principais problemas de quando nós estamos constantemente a tentar monitorizar algo que se passa no nosso corpo. Acontece, por exemplo, quando estamos num hospital. Se estivermos internados num hospital, somos monitorizados numa série de variáveis e a realidade é que todos aqueles alarmes que acontecem naquele ambiente nos se tornam bastante stressantes e, portanto, impõem uma carga emocional forte. A realidade é que eu acho que ainda que se tem que trabalhar muito nessa área, tornar estes sensores menos intrusivos, é verdade que vai ter que se diminuir, se calhar em algumas situações, a carga de dados e de informação que é dada por minuto, por hora, qual seja a unidade de tempo, mas ainda há muito a explorar, há muito a melhorar nestes sensores. Então, eu acho que não estamos ainda propriamente numa fase de começarmos a olhar de forma crítica para este tipo de tecnologias, mas sim, se calhar, em colocá-los de forma menos intrusiva e, acima de tudo, mais enriquecedora nas variáveis que afetam a qualidade de vida das pessoas. Porque a verdade é que há muitas coisas que nós medimos hoje em dia que não servem a nossa qualidade de vida ou não servem o nosso dia-a-dia. Vocês, e pegando isso, dizes que são agnósticos em relação ao sensor, achei curioso, mas são também agnósticos em relação ao modelo de negócio. O que é que eu quero perguntar com isto? Hoje o vosso modelo de negócio assente em venderem, segundo percebo, no fundo, deste tipo de serviços anunciantes ou produtoras de marcas, o que seja, enfim, produtoras de cinema, coisas do género, imagino, mas imaginam que as vossas competências podem abrir outras linhas de negócio, mais cedo ou mais tarde? Claro que sim. Estas foram aquelas em que nós nos concentramos em primeira análise porque achávamos, e o mercado parece estar a confirmar isso, que são áreas que dão muita atenção ao conteúdo e à forma como ele é apresentado. Aliás, o vídeo, nós vivemos numa era em que a nível de publicidade o vídeo é considerado o rei, digamos assim, o vídeo is king. É uma expressão que tem sido muito utilizada ultimamente. E, portanto, todas aquelas outras áreas que possam ter como produção do vídeo uma forma de divulgação, sejam elas na área das notícias, na área da comunicação social, sejam elas noutras áreas que tenham a ver, sinceramente, com o passar de mensagens a nível organizacional, institucional, que também usam muito o vídeo, todas estas áreas, à partida, pretendem sempre provocar primeiro um impacto emocional no visualizador, no telespectador, de forma a captar a atenção. E tudo isto, na realidade, qualquer indústria, até, por exemplo, quando falamos de captar a atenção, podemos ir para a área da educação. A própria área da educação tem grande dificuldade em captar a atenção dos alunos. Interessante. E, portanto, o que nós, na realidade, estamos a tentar resolver é criar mais uma ferramenta que permita aos criadores de conteúdo, ou, pelo menos, àqueles que intercedem para a criação do conteúdo, terem melhores ferramentas ou melhores conteúdos que captem mais atenção e de melhor qualidade. Vamos ter que adotar isto, antes de mais, aqui para o empreendedores.pt para criarmos conteúdo cada vez mais relevante. Boa ideia. Estamos dispostos. Vamos a isso. Nuno, já há clientes da MindPro? Ou a MindPro já tem clientes? Já tem vendas? A MindPro fez... Vocês começaram quando, já agora? Nós começamos... Nós estamos a gravar isto em início de fevereiro, não é? 2018. Vocês começaram quando? Nós estamos aqui neste espaço, que foi, ao fim e ao cabo, a constituição da equipa que temos atualmente a acontecer nessa altura, desde agosto de 2017. Nós temos pouco mais de seis meses e este foi, realmente, um ciclo que eu considero muito curto o desenvolvimento. Nós tínhamos um, aquilo que nós chamámos o MVP, o Minimum Value Product, e seríamos capazes de, até agosto de 2017, de mostrar as nossas capacidades, mas não tínhamos um produto. Nessa altura fizemos uma ronda de investimento, atraímos o financiamento necessário para dar início à criação da equipa. Quanto é que foi o valor? Foi de 450 mil euros. E, nesse momento, nós já tínhamos tido uma ronda muito inicial, portanto, de 50 mil euros, em que tínhamos tido um chamado pre-seed, para começarmos a fazer o MVP. E, depois, nessa altura, é que foi uma série um bocadinho mais, foi um investimento um bocadinho mais significativo, e, portanto, que nos permitiu criar esta equipa de cerca de 10 pessoas, e, portanto, começámos a desenvolver o nosso produto. Portanto, estes seis meses foram necessários para, efetivamente, chegarmos ao ponto de conseguirmos, então, vender. Estamos, neste momento, a falar com três, quatro grandes empresas a nível nacional, que já se comprometeram, portanto, a comprar alguns dos nossos estudos, e, normalmente, quando falam em comprar estudos, são dois, três, quatro conteúdos que estas empresas querem ver avaliados, ou de conteúdos que já estão, digamos, já foram apresentados, portanto, conteúdos publicitários que já estão a passar na televisão, ou alguns que ainda não foram e, portanto, querem ser pré-testados. E, portanto, temos três, quatro empresas nesta situação, e, como nós estamos, neste momento, a enviar sensores para os utilizadores em casa, é por esse motivo que nós ainda não faturamos, efetivamente, mas eu penso que deverá acontecer no próximo mês, dois meses. Mas já têm algum tipo de utilização real do vosso produto? Estamos, neste momento, a correr, portanto, ao mesmo tempo que estamos a falar, temos cerca de 50 pessoas em casa que estão a avaliar já conteúdos, que, neste caso, são conteúdos de teste, porque não têm a motivação de haver um cliente por trás, que nós achamos que até possa vir a termo, neste momento não têm, e, portanto, criámos um conjunto de estudos, um conjunto de... pegámos em conteúdos que nós sabemos que têm interesse para algumas marcas representadas em Portugal, fizemos o setup de três ou quatro estudos e temos, então, estas 50 pessoas a fazer avaliação, a fazer análise, têm os nossos sensores, estão a utilizar a plataforma. Obviamente que esta fase é muito importante para nós também para apanhar pequenos detalhes que devem ser corrigidos nas várias áreas, quer seja nos sensores, quer seja na própria plataforma web, quer seja na aplicação móvel. Portanto, tudo isto precisa de uma fase inicial de feedback dos primeiros utilizadores, porque é assim que se melhora um produto. Mas então vocês, achei curioso, não só vão atrás de clientes, ou vão de forma mais tradicional, não é? Vão bater à porta e dizer temos este produto, como podem eventualmente dizer estivemos a avaliar o vosso conteúdo e achamos que têm estas falhas. É verdade. Querem saber mais? É isso. Eu acho que o Q podia ser o nosso vendedor. Está combinado. Podia trabalhar connosco. Porque é exatamente isso que nós estamos interessados em fazer. nós vamos bater à porta de vários clientes, mas também, quando lá vamos, muitas vezes já levamos alguma coisa que lhes interessa. E, portanto, já lhes dizemos, olhem o que nós sabemos sobre o vosso conteúdo, olhem como é que o vosso conteúdo, isto ainda mais importante, se compara com o conteúdo do vosso concorrente e digam-nos que querem saber mais, querem saber como é que podem melhorar isto. É um argumento comercial poderoso, imagino. Muito bem. Já percebi, então, que como ainda não faturam, portanto, ainda não têm recebimentos, obviamente, de clientes e, portanto, o vosso financiamento, presumo que seja dessa ronda inicial de investimento, não é? Exato. Vocês já estão à procura de novas rondas de investimento? É preciso já, não é? Qual é o vosso plano de financiamento? O nosso plano está preparado para... Portanto, este plano de financiamento, já com o início da faturação, por muito breve, estará, portanto, permitir-nos-á funcionar e evoluir a MindProver. no espaço de um ano e meio até dois anos. O que isto quer dizer é que nós prevemos vir a necessitar de uma nova ronda de financiamento, essencialmente para fazer uma expansão a nível de mercados, mas estes principais mercados que estamos a explorar, nomeadamente o português, agora, como nós considerámos o mercado português, na realidade, obviamente, apesar de estarmos a conta a faturar ainda um valor bastante considerável, estamos a considerá-lo um teste, um ensaio, digamos assim, porque, na realidade, é um mercado pequeno e que nos permite testar a ferramenta e melhorá-la. Ainda este ano, temos como plano avançar para o Reino Unido. E depois, no final deste ano, ou talvez no início de 2019, ir para o mercado americano. Esta ida para o mercado americano está, neste momento, a ser avaliada, uma vez que a entrada no Reino Unido já está praticamente alinhavada, mas a entrada para o mercado americano pode apresentar aqui algumas dificuldades a nível de estrutura, a nível de despesas e, portanto, pode ser necessário criar uma equipa que, neste momento, não a temos, local e, com isso, fazer, a nível do orçamento, ter um impacto forte. E, portanto, será aí, nessa fase, eventualmente, que nós podemos ter, então, uma necessidade de uma nova ronda que está, digamos, prevista no nosso roadmap, mas será esse o momento, talvez, de... O que é que já aprenderam em relação a... Enfim, a capital alheio? No fundo, o que é que já aprenderam sobre como é que se consegue esse capital? E, talvez, até... Que conselhos é que já podes dar para quem esteja também numa fase em que está a lançar a sua startup ou num determinado momento? E o que é que é preciso? No fundo, qual foi o segredo para vocês conseguirem uma ronda que já não foi, assim, tão pouco razoável de 450 mil euros? O que é que é preciso as empresas conseguirem a startup? Ora bem, eu, antes de mais, devo dizer que essa é a especialidade do meu sócio, do Pedro Almeida, que foi ele que, efetivamente, liderou e continua a rodar... Pedro Almeida, que é o Pedro Chaves e contigo que são os fundadores da empresa. Exatamente, somos três, Pedro Almeida, Pedro Chaves e eu. Na realidade, temos também uma pequena participação de um outro colega, que é o Bruno Ribeiro, que também está no projeto desde o início e, portanto, o Pedro Almeida, essencialmente, tem liderado esse processo. É a pessoa que tem gerido a parte do investimento e eu fui acompanhando, e, aliás, todos nós fomos acompanhando e consigo, efetivamente, dizer que não é fácil e, além de não ser fácil, tivemos que falar com muita gente, com muitos potenciais investidores, principalmente no sentido de nós nos colocarmos numa posição que fosse favorável e que não nos... numa fase inicial, que é aquilo que não se pretende, é perder, digamos assim, o capital da empresa, tal... uma parte muito significativa da cota, digamos assim, das cotas disponíveis, não ser logo libertada, logo numa fase muito inicial, que depois limitasse a nossa capacidade de negociação num ronda seguinte. isso foi uma das nossas principais preocupações. E isso demorou algum tempo a conseguir, demorou algum tempo a mostrar realmente a nossa capacidade e, acima de tudo, eu acho que, quando se consegue isso, quando se consegue captar um investimento deste género, que já é bastante significativo a nível nacional, é, essencialmente, quando se demonstra que a equipa é capaz de levar para a frente o projeto. Portanto, aquilo que eu acho que é... Crítico. Crítico nesta análise da parte dos investidores é realmente confiar na equipa e perceber que tem ali um conjunto de pessoas que não só vai ser capaz de desenvolver o negócio e fazer o desenvolvimento de todas as componentes que estão previstas, mas também vai ser capaz de liderar uma equipa de outras pessoas que depois têm que ser contratadas e isso é fundamental. E acho que foi aí que... portanto, foi muito por aí que nós conseguimos desenvolver esta ronda de financiamento porque acho que conseguimos passar para os nossos investidores essa crença nas nossas capacidades. Excelente. E vocês? Falando em equipa, a equipa de fundadores é uma equipa diversa porque és engenheiro, não é? Mas, desde logo, Pedro Almeida e Pedro Chaves são das neurociências, da psicologia, não é? E eu queria saber duas coisas. Primeiro, qual a vantagem, se é que há, na tua opinião, de haver, enfim, backgrounds mais diversificados numa equipa e depois não deixa de ser curioso haver fundadores de uma empresa de base tecnológica, que é o que estamos aqui a falar, que não são eles mesmos engenheiros e dois dos fundadores não são engenheiros, não é? Não é muito comum, aliás, costumam ser mais os tecnólogos no fundo a serem, estão a liderar esta onda de startups tecnológicas e faz algum sentido. Qual a vantagem de ter aqui psicólogos e qual a vantagem de não serem todos engenheiros? Acima de tudo, acho que uma regra que é válida para quase todo o tipo de projetos, não só os empresariais, é que as equipas multidisciplinares normalmente são as mais vencedoras. Obviamente, depois, dentro da multidisciplinariedade, é necessário ter as competências e ter as competências para desenvolver aquilo que se pretende. No nosso caso, no caso da Mindprover, eu acho que nós conseguimos reunir uma equipa muito, além de multidisciplinar, muito equilibrada. Essencialmente, porquê? Porque nós somos capazes de, portanto, da minha parte que faço, digamos, que introduzo na equipa as componentes mais de engenharia e quer o Pedro Chaves, quer o Pedro Almeida trouxeram das componentes da psicologia, mas obviamente das neurociências e do conhecimento que eles já tinham da área de negócio, que é os estudos de mercado, isto toca com algumas áreas que são conhecidas como as neurociências do consumo, que são áreas que eles já vinham explorando há mais tempo que eu, de avaliar de que forma é que estas medições que nós fazemos conseguem captar comportamentos de consumo. E, portanto, acho que realmente nós somos uma empresa, uma startup de base tecnológica e isso logo à partida quer dizer que é preciso muita gente da área de engenharia, o que na realidade não é rigorosamente assim. Porquê? Porque eu tenho a noção clara que o conhecimento da área de negócio e o conhecimento de algumas particularidades que não são tecnologia são essenciais no sucesso das empresas. E se traduz já no perfil dos vossos colaboradores, por exemplo, dos 10, qual é mais ou menos o perfil? São todos engenheiros? Lá está, nos colaboradores acabamos por compensar um pouco este equilíbrio, ou seja, nós acabamos por ter essencialmente engenharia na nossa equipa de colaboradores. Temos da área de design, engenharia eletrónica, engenharia informática e portanto, e temos também, temos mais uma pessoa também da parte da psicologia experimental e portanto, estamos a falar de uma equipa que acaba por depois ser se calhar um bocadinho mais forte na parte da engenharia, na parte da tecnologia, mas acaba por fazer muito bem este contrabalanço que na parte dos fundadores são um engenheiro e dois de uma área menos tecnológica, digamos assim. E como é que vocês se conheceram ou posto de outra forma? Qual foi o trigger para criarem a empresa? Foi, no fundo, perceberem que havia uma oportunidade de negócio ou pelo menos idealizarem uma determinada oportunidade de negócio ou foi constatarem que havia uma tecnologia e depois pensarem numa forma de aplicar aquela tecnologia? Qual foi o ovo? Qual foi a galinha? É verdade, no nosso caso foi o Pedro Almeida e o Pedro Chaves juntamente com o Bruno Ribeiro já tinham tido uma primeira experiência há uns anos numa empresa não com este foco mas uma empresa que também se podia digamos ligar à área das neurociências de consumo. Mas era uma ideia de negócio muito virada para o laboratório em que alguns destes estudos que nós nos propomos fazer eram feitos em laboratório portanto com um tipo de recursos e um tipo de necessidades muito diferente por variados motivos depois eles perceberam que ele não era uma via a explorar e então foi passado algum tempo houve o conhecimento portanto eu conhecia o Pedro Almeida na área até na área académica portanto ele acabou por ser arguente de uma aluna minha numa tese de mestrado e acabámos por perceber que havia ali interesses a nível académico comuns e ao mesmo tempo havia também o interesse em explorar esta área de negócio que eu já já lia algumas coisas e já tinha algum interesse nesta área mas não estava efetivamente a desenvolver nenhuma investigação no entanto eu trabalhava com os sinais que ele também já estudava mas pela área da psicologia entanto houve aqui uma digamos um conjunto de sinergias e um conjunto de interesses comuns que se harmonizaram para que ele na altura até foi Pedro Almeida que me disse vamos tentar ver se é possível explorar aqui isto tu tens o domínio da tecnologia nós conhecemos já razoavelmente bem a área de negócio vamos tentar criar aqui um modelo de negócio em que vamos colocar o laboratório na casa das pessoas e foi assim portanto houve aqui digamos uma articulação de capacidades e de interesses muito bem excelente que resultou nisto e às vezes fala-se e estás-me modo para um outro tema que é às vezes fala-se da dificuldade que há de ligação entre a universidade a academia e o mundo empresarial nomeadamente enfim as startups se bem me parece aqui no vosso caso não é bem assim porque que o vosso trabalho na academia de cada um foi um facto ou foi um passo importantíssimo para criarem as bases deste negócio foi assim? Sem dúvida ou seja nem eu nem o Pedro Almeida que éramos aqueles que estávamos na academia há mais tempo tínhamos projetos digamos de investigação nesta área mas tínhamos tido alguns projetos que trabalhavam com biosinais interpretação de biosinais e tínhamos este interesse numa área a área das neurociências de consumo que nos era portanto que era muito afim daquilo que fazíamos e digamos que foi aquilo que eu posso dizer é que realmente a minha experiência na área académica porque mesmo na parte letiva também estou muito ligado à área de eletrónica à área de informática portanto quer a parte académica letiva quer a parte de investigação foi muito importante essencialmente em dotar das capacidades que eram depois necessárias para explorar este interesse nesta área de negócio mas sem dúvida que principalmente na minha experiência pessoal os projetos de investigação a capacidade de liderar equipas liderar orçamentos de gerir orçamentos para um projeto foi muito importante para conseguir também abraçar melhor este desafio o que é que se pode fazer para estreitar ainda mais a relação entre startups ou mundo empresarial e universidades há um modelo que tem vindo a ser desenvolvido em várias universidades a nível nacional e internacional que é o modelo das spin-offs em que um conjunto de pessoas com projetos de investigação à volta de uma ideia que acham interessante criam uma empresa em que a universidade tem alguns direitos têm direitos de operação intelectual ou o que for e depois a partir daí começa-se a explorar uma ideia de negócio e portanto daí poderá nascer uma empresa que depois poderá ser mais ou menos independente da universidade e eu não tenho esta experiência de spin-off mas aquilo que me parece em várias situações é que não há uma relação muito clara ainda aquilo que é os negócios e aquilo que é a academia versus a investigação isto porque desde o início daquilo que eu vejo mais uma vez não é uma experiência pessoal mas daquilo que eu vejo em algumas spin-offs que fui conhecendo acho que não está definido logo desde o início logo quando se avança para este projeto de spin-off não está definido logo o que é que pertence a quem e as coisas vão se desenvolvendo e portanto depois a medida que se vão desenvolvendo vai se criando valor e aí pode haver um conflito de interesses porque uma coisa é a área dos negócios em que este tipo de startups precisam de atrair investimento ou precisam de de atrair quer seja business angels quer seja capitais de risco portanto pessoas estão interessadas em pôr o seu próprio dinheiro numa área de negócio e precisam saber exatamente quem tem o quê não é? quem é que manda quem é que quem é que domina a propriedade intelectual portanto isto não é em si um problema no sentido em que não impossibilita nenhum tipo de negócio mas pode dificultar e aquilo que eu tenho visto parece-me ser essa uma das dificuldades deste modelo sim é curioso porque tu começas enfim se tinhas uma perspectiva mais académica das coisas presumo eu ou uma visão sobretudo da academia hoje obrigatoriamente tens também a perspectiva já das startups qual é a diferença entre estes mundos? tenho vindo a descobrir que são muito diferentes tenho vindo a descobrir que aliás primeiro foi uma uma das coisas que eu queria mesmo explorar era saber realmente esta diferença porque já tenho algum tempo de academia apesar de ainda ser bastante jovem mas na realidade percebi que das experiências que me iam falando que o mundo empresarial e o desenvolvimento de uma empresa tem ritmos um pouco diferentes daquilo que nós estamos habituados na academia e portanto eu também já tinha um pouco aquela experiência dos projetos alguns deles até de chamada translação ou seja em que nós desenvolvemos algum tipo de tecnologia na área académica depois tentamos transpor isso para a área industrial e portanto atrair interesse de empresas que depois queiram desenvolver connosco esses produtos e eventualmente colocá-los no mercado mas ainda assim faltava uma experiência de terreno e de mercado e saber o que é que é colocar um produto no mercado o que é que é comercializá-lo e essencialmente a principal diferença que eu detecto é a diferença de ritmos que realmente na área académica temos normalmente mais algum tempo para desenvolver temos orçamentos muitas vezes um pouco mais generosos obviamente quando os conseguimos captar porque também na academia não vale a pena dizer que na academia é tudo mais simples porque na realidade também é preciso captar dinheiro para investimento para os projetos mas uma vez definido esse orçamento é um orçamento relativamente estático para aquele menos pressão sobre os resultados exatamente quando estamos na área empresarial há um orçamento inicial mas uma boa parte desse orçamento normalmente tem que ser faturado tem que ser recuperado pela própria empresa para a própria sobrevivência dela e portanto aí há uma pressão muito mais forte a pressão não só de desenvolver mas também de vender e de colocar no mercado aquilo que fazemos e isso parece-me ser a principal diferença e como é que te preparaste ou como é que te vais preparando para porque além de seres cofundador és o CTO portanto és quem lidera a equipa de desenvolvimento como é que tu te vais educando para para conseguires dar resposta a esta novidade da tua carreira na realidade esta é uma coisa que se vai fazendo a preparação é verdade vou-me preparando mas na realidade acho que as experiências que já tive em liderar projetos na área académica na área de investigação foram muito úteis na aprendizagem de algumas coisas nomeadamente na monitorização constante do estado do desenvolvimento portanto é muito importante ainda mais agora na Mindprover é muito importante a cada momento eu saber em que estado desenvolvimento é que estamos se temos um deadline para lançar o produto eu preciso de saber quando é que vou ter as coisas prontas para colocar à disposição dos utilizadores eu preciso de ter alguma margem de segurança para testar devidamente o produto eu preciso de garantir que quem o vai utilizar vai perceber exatamente e vai utilizá-lo da forma que eu espero portanto eu não tenho nós na Mindprover não temos esse tipo de problema porque nós não vendemos propriamente o sensor mas caso seja um produto que tem que ser vendido depois não há essa preocupação adicional que é qual será o preço target ideal qual será a forma de o apresentar para que seja interessante a quem o vai comprar ainda assim nós temos algumas dessas preocupações mas não temos todas porque não é um produto de consumo mas todas estas questões são tem que ser muito monitorizadas ao longo do processo e isso é algo que eu também já aprendi a fazer na área académica nomeadamente na gestão de alguns projetos de investigação e também depois há outra questão que é a gestão de recursos humanos portanto é muito importante um ambiente saudável num grupo de trabalho sempre tentei fazê-lo também na área académica e agora acho que também temos conseguido aqui na Mindprover porque se as pessoas não estiverem motivadas torna-se muito mais difícil na empresa Nuno para irmos aproximando-nos do fim podemos esperar pensar que tu optes totalmente por um caminho ou por outro mais dia menos dia Ora bem isso é uma pergunta muito difícil uma vez que eu acabo por estar a trabalhar em ambas as áreas com gostos diferentes e com motivações diferentes comecei por ser um académico antes de me tornar um empreendedor se assim eu posso dizer mas a verdade é que eu tenho consegui neste momento criar um equilíbrio em que tenho mais tempo para dedicar à Mindprover eventualmente no futuro prevejo que possa ainda dedicar-me um pouco mais à Mindprover e menos à academia mas a realidade é que eu gostava de não me desligar totalmente da academia e isto é fundamental para a Mindprover porque na realidade a Mindprover é uma empresa de base tecnológica que aposta também bastante na área de investigação ou seja nós queremos que os nossos produtos vão sendo cada vez melhores e queremos também começar a criar produtos diferenciados novas formas de recolher resposta emocional por parte dos utilizadores e portanto nós achamos que é importante haver um fluxo entre a Mindprover e a academia e entre a academia e a Mindprover portanto em ambos os sentidos que permita este desenvolvimento a nível da investigação também aqui na empresa portanto quer eu quer o resto da equipa estamos muito convictos que é preciso manter esta via aberta entre os dois mundos digamos assim Nuno excelente podes dizer-nos onde é que as pessoas podem saber mais sobre a Mindprover e sobre ti perfil facebook linkedin o que seja sim portanto a Mindprover tem o site www.mindproverlabs.com lá temos toda a informação sobre os nossos produtos temos também lá um blog onde nós todos os membros da equipa vão colocando fazendo alguns posts sobre as coisas que vão acontecendo vamos comentando também algumas tendências do mercado pessoalmente uso essencialmente o twitter e o linkedin e portanto são as minhas formas digamos assim mais de rede social são as minhas preferências nós vamos pôr depois se te parecer bem pôrmos os links enfim nos textos que acompanham esta entrevista muito obrigado pelo teu tempo bela sorte para a Mindprover quanto a si vemos-nos num próximo programa com outro empreendedor foi para mim um gosto estar aqui com o Nuno Dias aprender com o Nuno Dias aprender mais sobre empreendedorismo em Portugal e empreendedorismo em base tecnológica estou certo que para si também foi portanto até uma próxima Música